Eita, a menina chegou, chegou a quentinha, tomara que venha do jeito que eu pedi, uma quentinha hoje vai ser deliciosa, deliciosíssima, vamos degustá-la, essas quentinhas da Jax são muito boas, quentinha nota 10, agora sim, quentinha, deixa eu ver de que é, deixa mostrar para vocês aqui, ah, hoje veio, ah, hoje veio, ah, hoje veio uma dobradinha, pense, feijão de corda, charque, verduras em abundância, carne, ah, ela misturou dobradinha com carne, acho que foi para render, né, mas o importante é que esteja naquele ponto, né, deixa eu experimentar, hum, deliciosa, amigos, não é todo dia não, bem salgadinha, está no ponto, do jeito que eu gosto, deliciosa, está quentinha, o amigo da roça, ele tem que se alimentar bem, para poder suportar o rojão da labuta, do dia a dia, trabalhar para Deus ajudar, esperar colher, porque quem planta colhe e quem luta, consegue a vitória. Então, amigos, compartilha este vídeo para nos ajudar, ok, cresceu o nosso humilde canal, dê um joinha, comente, compartilhe. Obrigado a todos e que Jesus em sua imensa bondade nos livre de todo o mal. amém, 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 amigos.